Não quero uma xangana, nem manhembana, nem uma bem-race, nem uma de tete Eu não quero de sofala, nem de manica, nem de zambesa Eu só quero de nampula Eu só quero uma maco, maco 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 Eu já tive uma xangana, mas me deixou Gostava muito de tchim, tchim Eu não tinha bro e tive uma manhembana Ela era linda, mas me trocou só por um saco de farinha Decidi ir à beira, pegar na beira Mas me cansei porque ela soubera Caminhei até em tete, mas não aguentei Queimei tanto com calor, mas menos por amor Conheci uma diva, ela era linda Mas na primeira semana queria dita E fugi pra sofala Tive uma mula Mas eu perdi porque queria casamento Não quero uma xangana, nem manhembana Nem uma beireis, nem uma de tete Eu não quero de sofala Nem de manica, nem de zambesa Eu só quero de nampula Eu só quero uma maco, maco 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 Finalmente eu encontrei a dona de mim Ela é linda, linda, linda como a Alize Blink Me deixou engenhado, nem sou messias Ela me monta, desmonta, sabe dar amor E o pouco que ela tem Divide comigo Ela sabe ser namorada amiga Juro agora acertei Vamos amar puto Vou te casar, seres mãe dos meus putos Te apresentaram meus cotas Eles são real Não tô a mentir baby, meus cotas são real Te mostraram de queixo, curral do pausa baby Não quero uma xangana Nem manhembana Nem uma beireis Nem uma de tete Eu não quero de sofala Nem de manica Nem de zambesa Eu só quero de nampula Eu só quero uma maco, maco Eu só quero uma maco, maco Eu só quero uma maco Eu só quero uma maco, maco Eu só quero em uma maco, maco Oo